Olá, estamos aqui hoje para mais um estudo de grupos da cidade. Vamos hoje começar com o nosso devocional. O tema de hoje é arrependimento. Marcos 1,15 diz O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento é uma das mais positivas em todas as palavras. João Batista focou a sua pregação no arrependimento. Jesus também pregou o arrependimento, ordenando aos seus discípulos para fazerem o mesmo. O anjo profetizou que o Messias salvaria o povo do pecado. O que é requerido para essa salvação é o arrependimento. Arrepender-se significa parar de ir em uma direção, dar a volta completamente e ir na direção contrária. Arrepender-se envolve uma mudança de curso dramática e decisiva. Deus insiste conosco para nos arrependermos quando o caminho que tomamos nos leva à destruição. O arrependimento vai nos salvar das consequências desastrosas. Que palavra maravilhosa, que reconfortante é para nós que o Criador nos ame tanto assim e queira nos avisar do perigo iminente. Nosso problema é que pensamos que o arrependimento é algo negativo. Quando reconhecemos o nosso pecado, preferimos dedicar novamente a nossa vida a Deus. Podemos inclusive dizer para as pessoas que resolvemos ser mais fiéis a Deus agora. Mas a Bíblia não fala sobre se dedicar novamente. Ela fala de arrependimento. E arrependimento indica mudança. Mudança decisiva. Não uma mera resolução esperançosa. Nós não nos arrependemos se continuamos no nosso pecado. Arrependimento envolve uma mudança radical de coração e mente, na qual concordamos com a avaliação que Deus faz do nosso pecado e então tomamos passos específicos para nos alinharmos com a sua vontade. Uma vontade de mudar não é arrependimento. Arrependimento é sempre uma resposta ativa à palavra de Deus. A evidência de arrependimento não são palavras de resolução, mas uma vida transformada. Que Deus nos abençoe a nos arrependermos a cada dia. E no estudo de hoje nós vamos aprender como ser amigos de Deus. Então se você já está participando de um GDC, esse é o momento para você também convidar outras pessoas. Se você ainda não está participando, nós temos um QR Code que você pode entrar ali. E vai ser uma alegria para nós te indicarmos, te encaminharmos para um GDC. Então é importante, se você for realizar a Festa do Amigo nesta semana, nós temos ali no aplicativo o estudo específico para esse dia. Entre ali e baixe e compartilhe também com o seu GDC. Então comece o seu GDC fazendo uma oração de abertura, lendo o devocional. Faça também ali uma separação entre as pessoas, pequenos grupos, de três a quatro pessoas, para que elas intercedam umas pelas outras, compartilhem os pedidos de oração. Também agradeçam aquilo que Deus fez durante a semana. É um tempo precioso de comunhão que nós temos no nosso GDC. E os visitantes podem acompanhar os participantes que os convidaram. Ou se forem indicações da igreja, também podem participar desse microgrupo. Mas vai ser muito especial essa interação entre vocês. Então vamos lá. Em João 15, 15, Jesus ali falando com os discípulos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Então nas últimas semanas nós temos orados pelos nossos amigos, nós temos pensado mais os nossos amigos, colocamos ali o nome num papel, ficamos pensando, lembrando aquelas pessoas que nós estamos orando, convidamos para a festa do amigo. E o que são amigos? O que são as amizades para nós? Elas são conexões importantes, pessoas que nós valorizamos, e por isso nós escolhemos caminhar com elas. Por isso nós escolhemos compartilhar a nossa jornada de vida com elas. Da mesma forma, da parte de Deus existe um convite, para mim, para você, que é um convite de desfrutarmos de uma amizade verdadeira com Ele. Pela sua própria natureza, Deus é um amigo para cada um de nós. Ele nos ama com tanto amor, com amor tão perfeito, e Ele nos alcança com a salvação, mesmo quando nós não temos nada a oferecer, mesmo quando nós continuamos nos nossos erros, nas nossas dificuldades. Ainda assim, Ele escolhe ser nosso amigo, Ele escolhe caminhar conosco. Então, no entanto, tem um nível diferente de relacionamento com Ele, que Ele espera de nós, quando nós voltamos o nosso coração a Ele, em devoção, então nós desfrutaremos de uma amizade especial. Como nós lemos aqui no versículo, Jesus chamou os seus discípulos de amigos, porque Ele compartilhava detalhes especiais daquilo que Deus tinha entregado para Ele. Como que você tem vivido? Você tem compartilhado detalhes especiais que Deus tem te entregado para outras pessoas? Isso é viver uma amizade. Então, essa mesma intimidade que Jesus tinha com os discípulos, que Ele tinha com o Pai, ela está disponível para cada um de nós ainda hoje. Nós podemos, hoje mesmo, dizer sim ao convite de Deus para uma amizade real, para uma amizade eterna, e conhecê-Lo de maneira mais profunda. Então, como é que nós podemos fazer para ser um bom amigo de Deus? O primeiro princípio, vamos dizer assim, é busque os seus caminhos. Salmo 103, 7 diz, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Então, há uma diferença muito grande entre conhecer os feitos de Deus e os caminhos de Deus. Os israelitas viveram diversos milagres de Deus, eles atravessaram o mar vermelho em terra seca, eles se alimentaram do maná, se alimentaram de codornas vindas do céu. Mas Moisés, ele não só desfrutou desses milagres, ele viveu, ele provou, ele desfrutou de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele via Deus face a face, ele conhecia Deus face a face, porque ele viveu experiências e foi desenvolvendo intimidades com Deus. Muitas vezes nós podemos receber o cuidado e as bênçãos de Deus e nós podemos nos atrapalhar, podemos talvez acabar focando mais, podemos acabar nos contentando mais no milagre, mais na provisão, do que de fato no relacionamento e no conhecimento desse Deus provedor. Então, buscar os caminhos de Deus é buscar os seus planos, buscar a sua vontade, buscar aquilo que está no coração dele. Ser amigo de Deus é conhecer o coração dele na essência. Amigos de Deus olham para ele e enxergam além daquilo que ele está entregando, enxergam a revelação do seu caráter. E daí vem uma pergunta para cada um de nós. As bênçãos e as provisões que nós temos recebido de Deus, elas estão nos levando a buscar a Deus de forma mais profunda, de forma a conhecer mais o coração e o caráter dele? Como que tem sido isso para você? Então, para ser um amigo de Deus, primeiro busque os caminhos dele, mas em segundo lugar, alegre-se na sua palavra. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Está lá em Jeremias 15, 16. Então, quando a gente recebe uma carta, um bilhete, ou mesmo um WhatsApp de um amigo que a gente ama, a gente lê com atenção, não é mesmo? Normalmente a gente guarda, a gente tem ali uma caixinha de recordação. Então, interessante que enquanto eu estava fazendo esse estudo, lendo esse estudo, eu fui lá no meu WhatsApp, uma amiga muito querida, e comecei a voltar em mensagens que a gente teve no passado, de anos atrás, porque a gente faz isso, a gente guarda com carinho. Então, quanto mais precioso é uma mensagem de um amigo, mais precioso ainda é a mensagem vinda do próprio Deus para cada um de nós. A Bíblia é completa e ela tem uma palavra especial para cada detalhe da nossa vida. Tudo o que nós precisarmos, tudo o que nós necessitarmos, a Bíblia nos traz as respostas. Não importa se as suas palavras nos elogiam ou nos corrigem, nós precisamos sempre considerar uma alegria receber palavras transformadoras da vida do nosso Senhor. Sempre que nós abrirmos as nossas Bíblias, nós devemos esperar que Deus tenha algo precioso a nos dizer em nosso tempo com Ele. termos acesso à palavra de Deus é um grande presente, um motivo de grande alegria. Você já pensou nisso? Que muitas pessoas não têm acesso à Bíblia, muitas pessoas não têm acesso a esse presente, a essa carta de amor que Deus nos deixou. Então também ficam aqui duas perguntas para nós. Como tem sido o nosso tempo de leitura bíblica? Nós estamos em maio, já correu cinco meses, nós temos acompanhado a leitura bíblica por meio do devocional ali e você tem acompanhado, você tem se empenhado, tem separado um tempo do seu dia. É muito mais do que simples obrigação, mas como está dizendo aqui, é aquele momento em que nós vamos receber direcionamentos e presentes dos céus para a nossa vida, respostas que nós estamos procurando. E a segunda, segundo direcionamento aqui do estudo, compartilhe algo que Deus falou com você por meio da palavra recentemente. Quanto mais nós lemos, mais nós temos a entregar para outras pessoas. Talvez Deus vai entregar algo para alguém por meio da sua vida, mas por meio da palavra dEle, Ele te entrega e você entrega a outra pessoa. Então, para ser um bom amigo de Deus, busque seus caminhos, alegre-se em sua palavra e também confie nele em primeiro lugar. Jeremias 17, 5 diz, Assim diz o Senhor, maldita é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Os israelitas dos dias do profeta Jeremias falavam da sua confiança em Deus, mas as suas ações mostravam que a sua fé estava em seu poderio militar e financeiro. Diante dos desafios e circunstâncias da vida, não é difícil tirarmos os nossos olhos do Senhor e focarmos em nossas forças e recursos. Muitas vezes a gente vê e luta pela nossa própria força, na força do braço. No entanto, o ato de colocarmos a nossa confiança em qualquer coisa que não seja Deus é idolatria. Então, faça uma avaliação agora. O que é que você tem idolatrado? O que é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Como amigos de Deus, que conhecem o seu caráter, sua provisão e o seu amor, podemos ter total confiança que Ele é sempre o primeiro e o único caminho para todas as nossas necessidades. Nós lemos lá em Mateus que se nós buscarmos o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. E todas as coisas são todas as coisas mesmas. Mesmo, talvez não da forma que a gente espere ou que a gente sonhe, mas da forma com que Ele acha melhor para a nossa vida. Então, para a gente avaliar, para onde nós temos nos voltado quando nós passamos por crises? Será que Ele realmente tem sido a nossa primeira opção, a nossa primeira busca? E para a gente refletir sobre um desafio que a gente está enfrentando nesse momento. Todos nós temos desafios, o mundo tem desafio, o mundo está passando por situações difíceis, mas a gente tem buscado a Deus em primeiro lugar para nos suprir e para nos direcionar, para nos dar respostas, que essa possa ser uma avaliação constante na nossa vida. Então, para nós concluirmos o estudo de hoje, Salmo 34, 1 diz, Eu fiz uma anotação aqui que o louvor é nossa arma de guerra. O louvor é a nossa arma quando nós vamos para as batalhas. Verdadeiros amigos, além de se alegrarem em estar juntos, também falam dos outros com alegria e admiração. Então, quando eu estou louvando, quando eu tenho um momento de adoração, quando eu digo para alguém aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu estou falando bem do meu melhor amigo. Porque, como diz aqui, nós falamos com alegria e admiração dos nossos amigos. Nesse versículo acima, Davi mais uma vez estava ali demonstrando o seu amor e a sua lealdade a Deus. Como um bom amigo de Deus, ele o louvava e amava falar a respeito desse amigo. Talvez você pense que não é bom o bastante para desfrutar dessa amizade. Talvez você tenha ouvido algumas vozes que tenha trazido mesmo para você culpa, tenha te desencorajado a buscar esse relacionamento com Deus. Porém, neste Salmo, que eu quero até repetir com você, Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor sempre estará nos meus lábios. Davi aqui fez uma escolha e ele está nos mostrando que embora a gente lute com as nossas transgressões, com os nossos pecados, nós precisamos insistir em buscar ao Senhor e amá-lo de todo o nosso coração. Não há alegria maior do que ser amigo de Deus. Então, que você possa viver essa verdade a cada dia, que você possa perseguir essa amizade a cada dia, porque ele está a um passo de você. Basta a sua iniciativa e o seu desejo. E eu tenho certeza que Deus estará ali disponível, dizendo, venha meu amigo, estou aqui para te ouvir, te orientar por meio da minha palavra, por meio do nosso relacionamento. Que Deus te abençoe, que você possa levar essa verdade por onde você for, sendo amigo de Deus e levando outros a serem amigos dele também. E mais uma vez, se você ainda não está em um dos nossos GDCs e deseja se aprofundar mais nessa intimidade com Deus, por meio da igreja, que é o corpo dele, entre no QR Code que nós te responderemos e indicaremos um GDC para você. Deus abençoe e até mais. Deus abençoe e até mais.